Afinal de contas, o que para Milton Ratum justifica um livro estar pronto? Na verdade, um livro nunca está pronto. Nunca está pronto. É o editor é que manda? Não, acho que a imaginação do leitor continua a trabalhar com as cenas, com os diálogos, com os personagens. Acho que há uma continuidade da leitura que faz com que o livro não acabe totalmente. Agora, você tem que colocar um ponto final. Existe uma angústia do ponto final. Como escritor? Como escritor, você tem que chegar a uma forma e dizer, bom, agora é hora de publicar. E isso, para mim, é muito angustiante, porque eu sempre acho que posso melhorar. Talvez seja uma neurose congênita, alguma preocupação, um medo, uma insegurança também de publicar alguma coisa que esteja ainda bem arrumada. Mas eu demoro muito a escrever. Eu sou muito lento, não tenho, vamos dizer... São mais de 15 anos, 16, 17 anos, três livros, três romances. Se bem que você tem um trabalho de escrita contínuo, né? Você escreve para revistas entre livros, por exemplo, crônicas para Magazine de Terra, artigos, né? É, fiz uma outra, algumas poucas traduções, escrevi vários ensaios. Mas eu tenho três livros publicados, mas tenho também vários manuscritos rejeitados. Eu sou autor também de, até um paradoxo, autor de obras não publicadas, né? Enfim, tenho muitos manuscritos na gaveta, alguns que eu joguei fora mesmo, porque não vale a pena publicar, e outros que eu gostaria de reescrever futuramente, né? Não sei exatamente quando. Mas eu trabalho muito com os manuscritos, né? Então, todos os três livros foram, vamos dizer, reescritos exaustivamente. Tem até um trabalho na Universidade de São Paulo sobre os meus manuscritos. Não sobre os romances, mas sobre os manuscritos. O trabalho que é dentro de uma linha de crítica genética, até a gente pode determinar, né? Exatamente isso. É a genética do texto, como você muda, as passagens, né, de um manuscrito. E o que é que muda? O que esse trabalho revela, ou te revelou, foi até uma surpresa para você, dessa mudança da sua escrita dentro de um mesmo texto? Revela uma clareza maior do livro, em relação ao livro que você quer escrever. Porque... Você está falando em quanto objetivo? É. Porque muitas vezes os manuscritos revelam que você não conhece ainda o livro que você está escrevendo. Então... Isso você sabia? Não, eu não sabia. Não sabia? Por isso que você vai reescrevendo. E cada, vamos dizer, cada versão que você imprima e eu releio, eu sinto que aquele manuscrito não é o livro que eu gostaria de escrever. Então, eu começo a reescrever, a mudar alguns personagens, a cortar muita coisa, às vezes acrescentar. Eu tenho um ímpeto, assim, para acrescentar coisas, né? É bom. O que eu ia dizer? Escrever é cortar palavras. Mas nem sempre, né? Nem sempre. O Proust, o Stendhal, o Dickens, é acrescentar, né? E talvez para outros, como o Bargalhosa, o Garcia Marques, muitas vezes é acrescentar. Mas você acrescenta também e corta ao mesmo tempo, né? Porque o importante é concentrar, vamos dizer, o conflito que você... sobre o qual você está trabalhando, né? Quer dizer, às vezes você pode concentrar esse conflito acrescentando coisas. Então, eu vou dizer, às vezes...